O problema é sério, né? Como que você fala para uma pessoa que ela está consumindo água excessiva, sendo que ela está vendo cair excessos de água em alguns lugares, né? Mas é aquilo que nós comentamos anteriormente. A água está mudando de lugar, ela está ficando mais concentrada em alguns lugares, né? Você falar para ela que ela não deve economizar, porque hoje está chovendo muito, né? Mas o custo para as pessoas ter a água disponibilizada, ela está aumentando a cada dia que passa, né? Nós temos hoje, e a gente sempre diz que a parte do corpo mais sensível do ser humano, né? É o bolso. Infelizmente, a gente, através de uma cobrança adequada, uma cobrança justa daquele produto, você pode sensibilizar aquela pessoa a fazer uma economia do bem, né? Você está disponibilizando, a pessoa tem que entender que você, para levar aquele bem até a torneira da casa dela e para tirar o esgoto, porque ela não vincula o esgoto à água, porque depois que ele dá a descarga, ele não está sabendo para onde que esse esgoto vai, né? Então, para você disponibilizar aquele bem, tanto na casa dele, como para a natureza em bom aspecto, né? Em bom grau de potabilidade, não de potabilidade, mas de um retorno satisfatório para a natureza, isso aí custa dinheiro, né? Então, as pessoas têm que entender que aquela água que cai do céu, né? Ela é uma água que, apesar de ela estar ali naquele momento e tendo tanto desastre, né? Ela tem que entender que aquela água é diferente daquela água que é uma companhia de saneamento e está disponibilizando para ela na sua casa.